FALA GAMIMANÍACOS! Cacirranos de volta! Hoje com vocês Este jogo que eu achei Magnífico, cara Realmente este jogo Fizeram tão bem feito Tão bem feito que eles recriaram A sensação Calma, sabe? Vocês jogam tantos jogos De tiro, de ação De RPG E fizeram essa coisa Linda Unravel Para vocês A versão Trial Para quem tem o ISS Pode fazer o teste durante 10 horas E vou trazer Uns 15 minutos Para vocês verem O quão belo é este jogo É um jogo de plataforma Com alguns puzzles É muito bonito Muito bonito mesmo Então vale a pena No Xbox Live Com o EA Assess Está R$ 77 Quem não tem o EA Assess Está R$ 80 E quem tem computador Na Steam Está R$ 40 E pelo que eu Andei jogando É que eu joguei um pouco antes Cara Vou falar para vocês Vale muito a pena Para sair um pouco Desse estresse De Black Ops Desse estresse De Battlefield É muito gostoso E começou Vamos lá A gente vai ter que achar as fotos Para preencher o álbum É muito bonito É muito bonito esse jogo Muito bonito mesmo Eu falo para vocês Vale a pena Até para as pessoas Que não gostam De jogos de plataforma Esse jogo é muito lindo É muito bem feito Não esqueça De deixar seu like Seu favorito Seu joinha Para poder ajudar Na divulgação desse vídeo E para ajudar também O canal Se você ainda não for inscrito Se inscreva Está vindo muitas coisas legais Estou fazendo Detonado De Resident Evil 0 De Gear of War Outros detonados Que já tem a série completa Poxa Está muito bom Futuramente E aí vai ter A DLC Do Dying Light Vai ter Far Cry Foi mal Então se inscreva Que vocês Irão gostar do conteúdo Olha que lindo Olha a perfeição É muito bonito Muito bonito Olha as borboletas Olha o mato A perfeição do mapa Do mato Oh Guma É muito bonitinho Será que vou vir agora Frutinho Frutinho Não vai virar nada Não vai virar nada Não vai virar nada Não vai virar nada Sorriso 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 Bonitinho Olha as flores Sorriso Que bonitinho Que apaixonado Cara Olha a trilha sonora Depois de um dia de trabalho O seu chat te encheu o saco Daí você foi jogar o Black Ops E você ficou muito macho Que você só morre Venta esse jogo E você vai Esquecer tudo Muito gostoso Calma ai Eu tô ficando magrinho O Kill né Da lã Fica preso E quanto mais a gente anda Mais a gente fica magrinho Depois a gente tem que achar os novenas de lã Pra gente Oh burro Ficar gordinho de novo Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Aqui o novo elogilão Só você relata Fica gordinho Muito bom Oh Muito bonito Tô louco Eu não comprei ainda A versão full né E Confesso pra vocês Que Vou comprar Pra trazer a série pra vocês E achei Não Vou falar pra vocês Nossa é copinho Bonitinho Que lindo Maravilhoso Por isso Não cara De chamar atenção Eu não trouxe pra vocês Mas eu já terminei o Worry O Worry é um desses jogos aí Que marcaram realmente Me marcaram Que é um jogo muito bonito E ver o cortinário e jovem Olha Novelinho de O Nã O Nã O Nã O Nã O Nã A gente vai ter que usar pra fazer a ponte Cara É muito gostoso Que cria sonora Não Não Sim Seja 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 Olha a água né, a borboleta aqui ó, espantei ela, você viu que em perfeição você espanta, eles capricharam nesse jogo. Olha, vocês viram? Ele se assustou. Que gráfico lindo. Olha, eu fiquei preso porque acabou minha lã. Vou ter que achar a lã. Vocês viram? Eu não consigo mais pra frente, porque eu fiquei magrinho. Soltou o pó da rabiola. Então tá aqui. Aqui ó. Eita. Olha que legal, viu? É bem feito o jogo. Então como tá emboscado aqui e eu não tenho quantidade certo de lã, eu não consigo ir pra frente até eu pegar a lã. Que bonitinho! Eu vou pegar a flor. Mas vou ver se eu pego na Steam. Tem 40 pila, né? É barato. Do que pagar R$ 80,00 ou pro Leroinha em excesso de R$ 77,00. Nossa, que descontão. Aqui eu vou ser vida louca. É. Vou virar vida louca. Vai conhecer agora o... Surfe! Surfe na barca. Olha lá. Vida louca. Uhu! Tô louco, bro! Eu sou muito vida louca, mano! Legal. Irmãzinha. Vamos lá! Vindo ao meu 바탕, me deu à noite. Vamos lá. Vindo ao meu coçado. Vamos lá. Estou falando isso porque vocês não estão aqui no lugar para jogar, para vocês verem como é gostoso esse jogo, calmo, esse som de passarinho no fundo e essa música relaxante. Vocês viram, ele começa a pegar as memórias, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, Ui! Plaseiro! Vamos alá-lar... Obrigado! Malcky, segurou... Marcos segurou... Estou puxando aqui essa pessoa! Tudo isso que estou fazendo, mas eu já sabia ver o pessoal Olha o porco espinho Que da hora Olha lá Meu Deus, que jogador E baratinho na Steam, R$ 40,00 para qualquer computador O mais fraquinho que tiver Olha o pica-pau, vocês estão vendo aqui? Olha lá, espantei Cara, que bonito Eu joguei até aqui pessoal A partir daqui eu não sei mais nada Não Perdoem a minha estupidez Com certeza eu vou ter que levar isso E aí Començando Justi�� Sejam bem Eu tenho certeza que ela está lá É aqui mesmo? Que bonitinho! Que bonitinho! Não sei para que serve! Olha! Não dá olho! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Nossa! Muito bonito! Espero que vocês tenham gostado do início desse belíssimo jogo Unrival! Para quem tem o ISS! Entre lá! Jogue a versão Trial! Eu acredito que a versão completa são 10 horas! Eu acho que a gente consegue terminar em menos de 10 horas! Então vale muito a pena pessoal! Vale muito a pena mesmo! Olha! Lembra que estava sem nada? Agora tem as fotos! Olha! Aqui! Quando ela viu o rapazinho sentado! Olha lá! Vou falar que é ela! Esse bichinho deve ser feminino! Que lindo! Mas precisa achar as outras! Então pessoal! Então! Não esqueça de deixar o seu like! Seu favorito! Seu joinha! Para poder ajudar na divulgação do canal! Se não for inscrito! Se inscreva! Certo? Então vou ficando por aqui! Muito obrigado! Fui man!